Antes de começar este vídeo, já deixe aqui o seu joinha e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Inscreva-se no canal! Hoje eu vou te falar dos benefícios do pimentão para a sua saúde. Ele possui um efeito analgésico. O pimentão é rico em capsacina, que é utilizado na composição de pomadas analgésicas. O pimentão pode auxiliar na redução de dores artríticas, neuropáticas, musculares e muito mais. A vitamina C é um excelente agente contra artrites inflamatórias. E o pimentão pode garantir sua contribuição para o controle e de prevenção desses casos de inflamação. Ele também fortalece o sistema imunológico. Para manter o corpo saudável e com o sistema imunológico fortalecido, o pimentão pode contribuir com uma excelente porção de vitamina C, o qual age como antioxidante e, além disso, otimiza na absorção de ferro. Se você combinar o pimentão com outros alimentos saudáveis, esses benefícios podem ser otimizados. Ele também ajuda no combate à ansiedade. Os pimentões podem ser reconhecidos como grandes contribuintes de magnésio e vitamina B6, que juntos podem induzir a redução de ansiedade e estresse. Muito comum entre aquelas pessoas que lidam com dificuldade de controle de peso e também mulheres que sofrem de sintomas de TPM. Ajuda contra o câncer. A preocupação com casos de câncer está cada vez mais comum e os cuidados com a saúde devem ser mantidos por todos. Desde a infância, o pimentão também pode auxiliar como agente profilático, já que contém enxofre. A ação anticancerígena do pimentão é justificada pela presença de licopeno, que combinado com a vitamina A e C, pode resultar em um efeito antioxidante que pode auxiliar na prevenção do controle de crescimento de tumores, opção para a prevenção do câncer de próstata. Ele também é termogênico e ajuda no emagrecimento. Quem aí não deseja emagrecer? Pois o pimentão auxilia no controle de peso. Ele está entre os vegetais que possuem muitas poucas calorias. A informação mais importante é que ele pode contribuir com o efeito termogênico, o qual pode impulsionar o seu funcionamento metabólico. Logo, há queima de caloria. Também ajuda na pele, cabelo e unhas saudáveis. Ajudando também no controle do colesterol e contribuindo para uma visão mais saudável. Ajudando também no anabolismo muscular, ossos e dentes saudáveis. E aí, gostou da dica? Então deixa aqui o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e eu te espero nos comentários.